E uma notícia para quem gosta de viajar. Os cruzeiros marítimos suspensos no país desde o início da pandemia vão voltar à costa brasileira a partir de 1º de novembro. Uma portaria da Casa Civil foi publicada no fim de semana. Nos próximos dias, o Ministério da Saúde vai definir os protocolos sanitários para a retomada. A permissão abrange exclusivamente a costa brasileira, ou seja, continua proibido o transporte aquaviário de passageiros do Brasil para outros países e de outros países aqui para o Brasil.